Música Segundo o IBGE, as mulheres são a maioria no Brasil, mas ainda seguem marcadas como minoria em direitos. É por isso que o dia 8 de março é muito mais que uma data para cartões, flores e bombom. É o momento para debate, conscientização e luta contra os problemas enfrentados pelo sexo, que não há nada frágil. A Câmara Municipal participou dessa celebração e realizou uma solenidade no dia 7 para aplaudir a vida de quatro mulheres de fibra, representantes de todas as talbateanas. A vereadora Goretti foi a oradora oficial da noite e reforçou que muito já foi conquistado, mas ainda falta um longo caminho pela frente. Mesmo com tantos avanços, elas ainda sofrem em muitos locais, com salários baixos, violência masculina, jornadas excessivas de trabalho, desigualdade salarial e muitas outras injustiças. Muito foi conquistado, mas muito ainda há para ser modificado nessa história. Ela também indicou a primeira homenageada do evento, a senhora Luísa Bonani, pelo trabalho dispensado no bairro Monjolinho, ao lado de seu marido. Indicada pela vereadora Vivida Rádio, a senhora Enedina dos Santos foi a segunda homenageada. Graças aos mais de 30 anos de comércio, rádio e trabalho voluntário. Já a vereadora Graça exaltou a doutora Marina Badaró, que há 10 anos atua no serviço público como dermatologista. Por fim, a vereadora Lorene, que presidiu a sessão, convidou a senhora Cecília Gabriel de Castro para celebrar sua história na política e no carnaval. Os vereadores Dentinho e Gessé Silva também marcaram presença na solenidade.